E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Boom de 150 reais. Pra participar do sorteio dessa opa, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Boom e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, no vídeo de hoje vocês vão ver novamente o Saulinho cagando, tirando faca lá dentro da Valve, dentro do jogo CSGO. E, manos, pra vocês não ficarem meio bugados, Ué, Saulão, você tá duas partes, você vai aparecer com outra roupa. Eu tô gravando essa parte... Antes de ter... Eu tô gravando o início do vídeo depois de eu já ter terminado a live. Porque eu fiz uma live ontem e ganhei essa faca em live. Pra quem não sabe, eu tô fazendo lives todos os dias lá na Twitch, Twitch.tv.tv.saulo. Inclusive, de hoje para amanhã, eu vou fazer uma live de 24 horas na Twitch. Provavelmente esse vídeo vai sair depois dessa live já ter terminado. Mas, mano, segue lá na Twitch que tá valendo muito a pena. É muito legal as lives do Saulão. Pode confiar. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Eu tô gravando aqui o início do vídeo. E depois o Adriano vai editar a live e incluir nesse vídeo que eu tô gravando no início. No caso, agora. E esse vídeo tá sendo patrocinado pelo csgo.net, o melhor site de abrir caixas atualmente. Hoje eu estou com 500 dólares e 488 bônus points pra gente abrir muitas caixinhas. E se você quiser ganhar 25% de bônus no seu depósito aqui no csgo.net, utilize o meu cupom promocional SAULO78. Ou seja, depositou tipo 10 dólares, ganha 2,50. Tendo assim, vai entrar 12,50 de saldo pra você, ao invés dos 10 dólares depositados. E assim, proporcionalmente ao valor que você depositar. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto ou transferência bancária, você clica aqui em viaj2apay, selecione o boleto ou a forma de pagamento que você quiser, utilize o cupom SAULO78 e logo embaixo o valor que você quer depositar. Lembrando que você, utilizando os meus cupons no csgo.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio deste mês é de uma Carambit Lory, de 2.600 reais. Pra participar, é só utilizar os meus cupons, desde o cupom SAULO65 até o cupom SAULO78. Eu esqueci de editar aqui, mas o 78 também vale. E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Se você quiser usar só o SAULO78, você pode. Mas se você quiser usar todos os cupons, você vai ter mais chance de ganhar. Eu recomendo você utilizar de cima pra baixo. Ou seja, SAULO78, 77, 76, 75. Aí quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Aí depois que você usar o cupom, você vem aqui. Aí ao invés de bônus do código promocional 25%, vai aparecer o código promocional já foi usado. Bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome e o ID. E que o código promocional já foi usado. E manda no formulário que tá aí na descrição. Vamos lá abrir algumas caixinhas agora. Estamos com 500 dólares pra 188 bônus points. Vamos aqui, primeiramente 5 do code no modo rápido. Boom! E eu acho que eu não... Mano, essa Alp Boom é legal, hein, mano. Essa Alp Boom é interessante. Dá pra gente pegar, hein. Vamos ver se tá dando pra pegar. Tá sim. Peguei a Alp Boom de 30 dólares pra sortear pra vocês. Se você quiser ganhar essa Alp Boom, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Boom e o seu trade link do lado. Se você quiser ter mais chance de ganhar, pra tipo, pra que vai chamar mais a minha atenção, digamos assim, vai lá na Twitch, me segue na Twitch e manda uma print de que você me seguiu lá no meu Instagram. Você me segue na Twitch, bate uma print e manda lá no meu Instagram, que eu vou mandar presente pras pessoas que me seguirem, ok? Não pra todas, mas pra algumas, pelo menos. Vamos lá, vamos terminar de abrir essas caixas. 180 dólares, é, bônus points, quer dizer. Dá pra gente abrir uma do Fallen. No modo rápido. Veio uma Fire Serpent, malandro! Deu bom demais! Deu bom demais! Vamos abrir aqui 10 caixas do Saulão, caixa do Saulo mesmo. E umas imóveis, tal, tal, tal. Eu fiz isso por quê? Fiz isso pra ganhar mais bônus points e conseguir abrir mais... Ih, não dá, peraí, vou precisar de abrir mais algumas ainda. Ah, vou abrir qual? Ah, Skid Award. 10 Skid Award no modo normal, no modo normal. Mano, eu tô pensando seriamente em pegar aquela Fire Serpent pra mim, hein? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Deu ruim aqui. Vamos ver se já chegou a Boom. Uma nova notificação de troca. Chegou a WP Boom, 150 reais. Pra participar do sorteio dessa WP, já falei, mas repito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Boom e o seu trade link do lado. Boom se escreve assim, ó. B-U-M mesmo, B-U-M. E vamos pegar essa Fire Serpent aqui pra nós também. Se embora ali. Temos 500 dólares, mano. 500 dólares. Dá pra fazer uma baguncinha aqui na caixa de facas, hein? Três caixas de facas, de uma vez, mano. Uh! Hum, não deu muito bom, não. Vamos fazer um contrato com elas, dane-se. 400 dólares. Hum, veio uma luvinha. Ok, ok. Vamos esperar. Eu vou guardar essa luva. Eu acho que eu vou guardar. Ou eu pego ela em live, ou eu vendo ela em live pra abrir bastante caixa. E vamos esperar a Fire Serpent chegar. Enquanto isso, vou mostrar pra vocês a Alp Boom lá dentro do jogo. E aqui está um novo item do inventário. A WP Boom vale 150 reais. Mano, é uma Alp bem bonita. Eu gosto bastante. Veio com float 026. É um float bom até pra uma float tested. E se você quiser ganhar essa WP Boom, é uma skin que saiu em 2013. É uma das skins mais antigas do jogo. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Boom e o seu trade link do lado. Uma nova notificação de troca. Será que... Uh! A Fire Serpent chegou testada em campo e vale 2 mil reais. Vamos aceitar ela já. É, a K veio até que mais ou menos. Eu acho que eu vou vender ela mais pra frente. Ela veio com float 0.35. É, não é um float muito bom pra uma testada em campo, sendo bem sincero. Quem quiser comprar ela de mim, já deixa aí nos comentários que eu tô vendendo. Então, rapaziada, vamos lá pros melhores momentos da live que eu ganhei uma faca na caixa da Valve. Taca ali, pau, Adriano. Eu já abri muita caixa, só que eu só me... Uhum! Uhum! Ah, dá pra jogar. Ufa! Ah, tá entrando. Ah, filha da p... Vamos ter que ir na NB? Vamos ter que ir na NB? Bora, 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 bora. Mas vai, não pode parar não. Aí, ó, já ficou dois pra trás. Mano, não. Onde que o amarelo tá indo? Cai, 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 pula. Ah, mano, eu tô ficando muito triste, mano. Uma faca veio, uma faca veio. E é bonita pra caralho. Uhul! Primeira. Dois mil. Gastamos três, recuperamos dois. Uhul! Papito! Uhul! Uma veio, uma veio. Foi logo no Tô ficando triste. Liga um. Calma, calma, calma que eu vou pegar esse cara do bombe antigo. Caralho, mano, veio. Veio o faca mesmo. Não escutou. Veio o faca! Ah, mano. Cliquei no segundo monitor. Mano, nem ferrando que deu bom, viado. Quem confia que vai vir mais? Quem confia que vai vir mais? Vai lá, Leman. Leman. Nossa, Salvador. O pescal do meio, hein? Vocês ligam. Vai, 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 vai. Não, não matei, não. Mano, se vier mais uma faca. Tem mais dois fundos. Não, mais um fundo, mais um. Mais um fundo, certeza. Ai, meu Deus. Vai que vem a faca aqui, mandar foto no grupo lá. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens. Ah, ah! Não se esqueça. Segue o Saulo lá na Twitch pra acompanhar as lives todos os dias. É nóis. Tchau! 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 Tchau.